Já de volta do nosso comercial, enquanto o pessoal não chega aqui, nós vamos conversando com a doutora Júlia a respeito de algo que é tão importante, essencial e indispensável na nossa vida, que é a alimentação. Por isso que nós temos que cuidar muito sempre do que comemos, o que fazemos, de que forma fazemos. Tudo bem contigo? Bom dia, porque é cedinho, sábado chuvoso, que nós estamos aqui na CIF. Tudo bem? Bom dia, Tamir. Tudo bem? Coragem, hein? De acordar hoje cedinho nessa chuva. Nós queríamos estar dormindo também, né? Sim, né? Mas... Mas estamos aqui para levar um assunto muito importante, né, doutora Júlia? Sim, alimentação. Alimentação com alimento seguro, né? Verdade. Qual a empresa que você trabalha? A minha empresa é a Zelo Consultoria de Alimentos. Aqui de Foz? Aqui de Foz, Iguaçu. Bom, nós vamos conversar com ela a respeito. Tem umas perguntinhas que a gente anota sempre, porque senão a gente acaba esquecendo, né? Como preparar alimentos seguros na sua cozinha, na sua casa, não fora de casa, na sua casa? É o nosso tema de hoje. É o tema de hoje. Bom, Tamiris, não é uma coisa assim tão simples, né? É uma coisa mais complexa. Cada alimento demanda uma atenção diferente, mas de forma geral, a gente tem que ter os cuidados mínimos higiênicos sanitários para que os perigos não alcancem o alimento na hora que a gente for consumir eles. Então, a gente tem uma série de perigos, que são os químicos, físicos e microbiológicos. Então, todas as atividades que a gente faz na cozinha devem ter como foco que esses perigos não cheguem no alimento que a gente vai consumir, né? E também não deixar aquele alimento exposto, disponível para proliferação de micro-organismos, enquanto a gente está preparando, enquanto a gente está comendo, enquanto a gente está fazendo aquele churrasco que dura a tarde toda. E aí depois vai lá guardar aquele alimento para consumir no dia seguinte. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a refrigeração, cuidado com os alimentos crus, higienização de hortifrutis, não lavar ovo, não lavar... Essas dicas, depois que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que são pequenas atitudes dentro da cozinha que vão prevenir, exatamente. Muita gente fala assim, ah, mas esse caso é um em um milhão que acontece? Eu vou depois falar até dos números para a gente, ter uma ideia de como que é que essas doenças acometem, né? De forma intensa, mas a gente não leva muito a sério. A gente, às vezes, almoça num lugar ou tem um desconforto, uma dor de barriga, uma náusea, e, ah, tá bom, no dia seguinte passou, eu estou ótimo, né? Mas aquilo, a gente não pode normalizar isso, Tamires. A gente tem que prestar atenção, tomar cuidado com o que a gente prepara em casa, o que a gente come fora, né? Então, é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado. Eu não quero ser o um em um milhão que vai depois vir até a óbito, sabe? Tem doenças de alimentos que podem trazer o óbito, levar a óbito, quer dizer, então, eu não quero ser o um em um milhão, né? Eu não quero ser aquela que come ovo cru e que, né, com a gema mole, e que depois vai ter um problema lá na frente. E é verdade. E o que que acontece? Tem muitas nutricionistas que recomendam, né, um ovo molinho, se tem, se gosta de pão, molhar aquele pãozinho na geminha mole, aquela coisarada toda. Eu não gosto, sinceramente, o ovo, pra mim, tem que estar com a gema bem durinha. É, na verdade, é assim, a gente não tem como, a gente que compra as coisas em supermercado, a gente não sabe a procedência. A gente não sabe as condições higiênicas, sanitárias, daquela granja, da manipulação, da coleta, do transporte, até chegar lá no mercado. Então, a gente não pode confiar, a gente parte do princípio que temos que tomar o máximo de cuidado possível. Então, assim, a minha recomendação é, o ovo, ele tem todos os nutrientes lá. A forma que você vai consumir ele, né, por que não prevenir, já que não vai mudar nada, né, nutriente. Se perder, vai perder só um pouquinho durante a cocção. E isso, na verdade, a longo prazo, né, é mais garantido pra sua saúde. Agora, qual é a melhor forma de se fazer um ovo pra comer de manhã? Porque, na verdade, é um alimento que você... É o teu primeiro alimento, o de jejum. Sim. Na verdade, o ovo, ele deve ser cozido, né? Se todas as partes daquele alimento alcançarem acima de 60 graus, o ideal é que chegue mais de 70, ele vai eliminar todas as bactérias nocivas, patogênicas ali. Então, a gente pode consumir aquele ovo com tranquilidade, que ele não vai ter mais micro-organismos. Mas tem que consumir na sequência, né? Não pode fazer, preparar e consumir lá depois de não sei quantas horas. Às vezes, nós entramos na cozinha... Bom, entramos na cozinha tantas vezes por dia, né? Dezenas de vezes. E, às vezes, a tua entrada e a tua saída se passa pela cozinha. E, falando isso, entrada e saída. Você vem da rua, passa pela cozinha. Quanta coisa ruim que você não traz e já deixa por ali, né? Às vezes, deixamos até o nosso calçado ali na cozinha. Vamos falar um pouquinho a respeito, doutora Júlia? Bom, cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai cozinhar, né? Como qualquer... Como consultora de alimentos, eu estou acostumada a dar treinamentos para serviços de alimentação, né? E é bem rigoroso todos os processos, né? E as indicações, as orientações que nós passamos. Na cozinha de casa, eu sei que a gente é um pouco mais relaxado. A gente está em casa, né? Mas eu acho que a gente pode tomar alguns cuidados que vão minimizar, pelo menos, a contaminação dos alimentos. Então, assim, lavar sempre as mãos, deixar o calçado de fora, prender os cabelos, né? Lavar bem e higienizar os nossos hortifrutis. Tudo que a gente vai consumir cru, a gente tem que fazer aquela higienização. Que não adianta nada fazer com vinagre, né? Que é uma lenda urbana. Você faz com vinagre, eu estou vendo na sua cara. Não. Não? Então, tá. Então, assim, não higienizar com vinagre, né? Que não adianta. A gente tem que não lavar frango, não consumir alimentos crus, mal passados. Aquele churrasquinho, o pessoal adora, né? Uma carne, tem a turma do mal passado, né? Tem a turma do bem passado também. Mas a turma do mal passado é um risco que se corre. E aí eu te pergunto, né? Vale passar uns segundos de prazer ali degustando aquele alimento, né? E correr um risco? Ou comer um alimento um pouquinho, né? Que você preferir ter um preparo diferente, mas pelo menos você vai garantir a sua saúde, né? Então, quem mais dentro da cozinha a gente pode ter o cuidado? Então, que não lavar... Toda vez que a gente lava, principalmente o frango, ele vem com aquela pelinha, né? E a gente tem a mania de querer lavar pra tirar aquela gosminha, dar uma má impressão. A gente não pode fazer isso... Não tira. Porque se a gente cozinhar bem, se ele estiver carregando ali micro-organismos, eles serão eliminados. Só que se a gente lava, todas as gotículas de água vão carregar os micro-organismos e espalhar pela cozinha. Vai cair em alimento que não estava contaminado, vai cair em utensílio, vai cair na sua bancada. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é não usar a tábua de madeira, né? A tábua de madeira. Tomar cuidado pra não usar o utensílio, por exemplo, eu fiz o corte em um alimento cru. E depois eu tenho um alimento cozido, eu vou lá e corto com a mesma faca. Então, aquele alimento cru que está cheio de micro-organismos, passou pra faca, você acabou de cozinhar o alimento, ele está livre de micro-organismo, você vai lá e corta com uma faca cheia de micro-organismo, você contamina de novo. A gente não pode deixar o alimento descongelando fora da geladeira, então a gente esquece, né? Fala assim, ai, tá na hora do almoço, eu esqueci. Pega o frango, pega a carne e coloca numa bacia com água. Não pode, né? A gente tem que deixar descongelando de um dia pro outro. Sob refrigeração, no nosso refrigerador. Tira tudo, o freezer e coloca na geladeira. Isso, tira na noite anterior, né? Se esqueceu, não dá tempo, usa micro-ondas, tá? Mas não deixa na bancada ali. Ainda mais, daqui a pouco a gente está naquele verãozão de Foz do Iguaçu, aquele calor. O micro-organismo adora, né? É o momento que eles vão se deliciar ali, com o nosso descongelamento errado. Outra coisa, não lavar o ovo. O ovo, ele tem uma película, eu falo por experiência própria, porque na minha família... É um caso sério, e esse eu não consegui desconstruir. Porque aquela coisa, né? Ai, eu não morri até hoje? Por que eu vou parar de fazer, né? Isso acontece bastante. Então, lá, o que acontece? Chega do mercado, lava todos os ovos e guarda na geladeira. Né? Naqueles suportezinhos que tem na geladeira. Só que o ovo, ele tem uma película protetora. Então, assim, o ovo, ele tem poros, e aqueles poros permitem trocas gasosas. Porque, em teoria, aquele, o pintinho vai se desenvolver ali, e ele precisa ter as trocas com oxigênio e tudo mais. Só que ele tem uma membrana que permite, né, que esses poros, né, façam essa troca gasosa, mas que não entre micro-organismo. Quando você lava, você retira essa camada. É uma película que a gente enxerga muito fininha, né? Então, isso vai reduzir o tempo útil do seu ovo, né? Ele vai, pode, ele pode... Aí, as micro-organismas, eles vão poder entrar, e você vai ter uma contaminação ali. Então, também tem essa questão do ovo. E acho que é mais ou menos isso, né? Tem mais alguma dúvida que você lembra, assim, que... Até a respeito de carnes, que a gente percebe, já observei, eu tiro do congelador à noite, deixo na geladeira, se na hora de fazer a carne ela estiver gelada ainda, estiver durinha, congelada, eu coloco no micro-ondas. Eu faço isso. Mas eu já vi também muitas pessoas, tira do congelador, daí de manhã tempera a carne, mas deixa ali por cima da pia ou, né, algum lugar assim. Temos que lembrar que no alto do verão mesmo, como você falou, vamos falar da nossa cidade, Foz do Iguaçu, moscas, muitas moscas. Gente, é incrível, é incrível. Isso é uma das coisas, assim, todo lugar tem, mas eu observo, assim, parece que nessa região, ou não sei onde eu moro, tem muito, muito. As moscas varejeiras, no caso. Não é verdade? Então, muitas pessoas acham que você descongelou a carne, tempera a carne, você pode deixar a carne fora da geladeira, porque ela está com sal, vinagre, cebola, alho, então não vai ter problema de ela depositar, né, aquele ovinho ali e virar aquelas lagartinhas. Ai, que nojo, que medo. Eu tenho nojo, eu tenho medo, eu tenho tudo. Eu também, asco, né? A gente não pode confiar que a salga vai ser suficiente para inibir, que os micro-organismos ou moscas não queiram chegar ali, né? Quando a gente descongela uma carne, o máximo de tempo que a gente deve, né, entre descongelar e preparar é meia hora. Não preparou, guarda na geladeira. Descongelou, não vai usar, não recongela. Também não é recomendado fazer isso, tá? E se você preparou e vai deixar essa marinada, por exemplo, né, cobre, põe na geladeira. Sempre na parte de baixo. Alimento cru a gente põe na parte de baixo, tá? Nas prateleiras lá para baixo. Então, cobre e deixa lá, não tem problema, né? Vai estar em temperatura baixa, vai estar temperando a sua carne com segurança. E a mesma coisa que os homens fazem com churrasco, né? Então, eles vão lá para a churrasqueira. Daí tem lá, né, a doutora Júlia, a família, né? Já chega nos 20. Então, já vai preparar todos os espetos, tudo, a carne no espeto, temperadinha e tudo. Daí deixa aquela carne preparada ali umas 3 horas, né? No espeto, marinando, pegando tempero, gostinho do alho e tudo mais. E daí? E daí? Principalmente para os homens, essa. É. Gente, o ideal é preparar, faz o tempero e põe na geladeira, tira na hora que for, colocar na grelha, colocar no espeto e na grelha. Espeto e na grelha. Sim. Não, a gente não pode dar sorte para o azar, né, Tamires? É bem isso. A gente, que nem eu falei, a gente não sabe se aquela salga, se aquele tempero é suficiente para inibir desenvolvimento microbiano. Então, não. Não. Então, guarda na geladeira, fechadinho, até a hora de assar, né? Certo. Vamos fazer o que é certo. Não custa nada, né? Verdade. Agora, já que a gente falou do churrasco, vamos falar da maionese? Ah, maionese. A famosa maionese. Nossa, ela é protagonista. Sim, muitas pessoas não gostam de comer maionese no verão, por motivo de salmonela ou coisas parecidas. Sim. A maionese, como um alimento misto, né? A gente fala, por exemplo, o estrogonofe, empadinha, lasanha, é uma misturança de coisa ali, né? Tem vários ingredientes. Aquilo lá, ele é mais propenso a ter contaminação microbiana, porque ele tem diferentes origens. Se está todo mundo bom e um vem ruim, ele vai contaminar tudo. Então, as chances de ter alimento contaminado quando tem essas misturas é maior. Por isso que é importante fazer uma cocção correta e manter, né? Ou já refrigera depois, ou mantém numa temperatura quente, no máximo duas horas, tá? A salmonela, ela adora uma maionese, né? E assim, a gente tem que pensar que tem micro-organismo que a cada 20 minutos ele se multiplica. Então, vai passar aquela tarde toda se multiplicando ali, né? A maionese foi feita meio dia, quatro horas, cinco. O povo está comendo ainda, não é verdade? Está lá em cima da mesa. Está lá em cima da mesa. Aí põe um pano de prato em cima, né? Aí ergue. E aí o que acontece? Se a cada 20 minutos uma bactéria vira duas, depois de mais 20 minutos vai virar quatro, e é exponencial. Então, depois de horas, tem milhares e milhares e milhares. Se uma virou milhares, imagina, nunca tem uma bactéria no prato. Tem várias. Então, aquilo lá pode ter milhões. Então, a pessoa, ela vai comer, se ela tiver uma saúde debilitada, se a contaminação estiver muito grande, ela vai ter uma infecção. Ela pode ter uma salmonelose, né? Então, pode acontecer isso, é? Com certeza. Com certeza. A doutora Júlia Ronzella Ottoni, ela que trabalha com consultoria de alimentos, ela vem de São Paulo para Foz, então, esse bate-papo é gostoso com ela. Eu vou para o comercial e volto já já. A doutora Júlia Ronzella Ottoni, ela vai ter uma bactéria no prato. Pança para o Sicredi e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, então, agora vamos com dicas na cozinha. Frutas, por exemplo. Muita gente fala assim, eu não coloco fruta na geladeira de jeito nenhum. Eu gosto da fruta, temperatura ambiente. Mas só que hoje em dia não dá mais para ter as frutas fora da geladeira, né? Depende do tipo de fruta. Depende do tipo da fruta. Por exemplo, a gente compra a banana e ela vai amadurecer em casa, certo? Então, ela precisa daquela temperatura para amadurecer. Às vezes, na geladeira até ela fica mais preta, mais rápido. A temperatura baixa, empretece, não sei se é assim que fala. Sim, fica pretinha. A casca é mais rápido. Mas, depois que ela amadurece, você pode pôr na geladeira. A casca escura não tem problema, sabe? Mas, alguns alimentos, eles são, a gente chama de semi-perecíveis. Eles têm uma tolerância um pouco maior a... Eles não são tão suscetíveis, Tamiris. Então, a maçã, a pera, o que mais que eu me lembro? Pocã, laranja. É, são algumas que, alguns dias, não muitos, né? Um, dois dias fora da geladeira para quem gosta de comer a temperatura ambiente. O que eu recomendo é, guarde na geladeira e se você não quer comer a fruta gelada, tira um pouquinho antes. Tira um pouquinho antes. Ah, eu vou preparar o almoço e eu vou comer depois do almoço. Então, tira ali, enquanto você está preparando o seu almoço, você vai almoçar e depois você vai comer de sobremesa. Sua laranja, sua maçã, né? E ela já vai estar com uma temperatura um pouco mais quentinha, assim, né? Não vai estar tão gelada, se é esse o problema, né? Que a pessoa não quer comer a frutinha gelada. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você falar a respeito da manipulação dos alimentos na nossa cozinha. Tudo bem no geral, se você quiser pegar as duas situações, fique à vontade. Olha, primeiro a gente tem que tomar cuidado assim, Tamires. Tirar anel, né? Prender os cabelos, que nem eu falei. Tirar os anéis, tirar pulseira, né? Esmalte. A luva é controversa. Sério? Sim. Ou você troca toda hora, ou você... Nada substitui as boas lavagens das mãos. Então, lembra aquela época da Covid, que a gente lavava a mão, todo mundo falava muito sobre lavar as mãos? A gente... O ideal seria fazer a mesma lavagem das mãos, né? Cada troca... Estou preparando um alimento, um vegetal. Vou começar a preparar um de alimento de origem animal? Lava as mãos. E vice-versa. Vou mexer de um cozido para um cru, de um cru para o cozido. Lava as mãos. Lava os utensílios. Ou troca os utensílios, né? Pega um novo ali. Não vai... Ai, deixa eu experimentar aqui, põe na boca. Depois mexe de novo aquela comida, né? A nossa boca tá cheia de bactérias. A gente tem a lenda urbana também de que colocar comida quente na geladeira estraga a geladeira. É mentira. Não existe isso, né? O que acontece é que dentro da geladeira, quando a gente coloca um alimento quente, a temperatura temporariamente acaba subindo um pouquinho. Mas a geladeira tá aí pra isso. Logo, ela vai abaixar novamente. Então, não deixa... Ah, deixa eu esfriar aqui um pouquinho esse alimento. Quando ele estiver mais fresco, assim, eu coloco na geladeira. O micro-organismo, ele não tem dia, nem horário, nem temperatura pra se desenvolver. Se ele tem alimento, um pouco de umidade, uma temperatura legal, entre 5 e 60 graus o micro-organismo tá se desenvolvendo, Tamiris. Eu ia te perguntar se tem micro-organismo que vai pra um alimento quente. Sim. Com certeza. O alimento é o seguinte que acontece. Quando a gente faz a cocção, a gente elimina o micro-organismo. Então, ele fica, teoricamente, livre de micro-organismos. Qualquer um que cair lá, ele não vai ter competição. Não vai ter ninguém pra impedir que ele comece a colonizar aquele alimento. Então, ele vai começar a se desenvolver loucamente ali. É o que acontece com o leite, por exemplo. A gente pasteuriza o leite. A gente, antigamente, tinha aquela... O hábito de ferver o leite. Aí, depois, ficava esperando esfriar pra colocar na geladeira. Quando você ferve o leite, você elimina as bactérias patogênicas. Patogênicas, o leite vira uma matriz nutritiva maravilhosa, livre de competição. É só chegar. Bactéria chegou lá, é meu. O leite é meu, eu vou me desenvolver. Entendeu? Então, sim. O alimento, depois de cozido, a hora que começou a baixar de 60 graus, o micro-organismo já começa a se desenvolver. O ótimo desenvolvimento é a temperatura do nosso corpo. Por isso que eles são tão importantes. Tão importantes no sentido de perigosos. Se eles conseguem se desenvolver na temperatura do nosso corpo, é por essa razão que eles conseguem desenvolver as doenças dentro do nosso corpo. Porque eles gostam de 36, 37, até 40 graus, eles amam. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso também. Em fós e igual a susto, a gente pensar, verão tá aí daqui a pouco, essa temperatura é normal, né? Vários dias da semana a gente vai encontrar temperaturas acima de 30. Então, a gente não pode bobear. Ou até de 40. A gente não pode... A gente não pode... Que nem eu falei naquela hora, né? A gente não pode dar sorte para o azar. Verdade. Tem uma fruta... Não sei se... Melancia é uma fruta, né? Sim. Então, o que que acontece? Eu gosto muito da melancia. Mas só que se deixar ela também um pouquinho no calor, ela já vai azedar. Como conservar ela? Ou para a geladeira, cortadinha ou não? De que forma eu devo embalar? Então, na verdade, o problema da melancia é o tamanho, né? Você compra melancia, você não pode comprar mais nada, porque vai ocupar a sua geladeira toda. Mas, tirando isso, o que que acontece? Toda vez que a gente fatia um alimento, a gente corta, a gente descasca, a gente abre portas para micro-organismos entrarem, certo? Então, o ideal é você cortar, logicamente, né? Lava a melancia, corta ela com uma faca que está limpa, né? E separa os pedaços que você quer, tira as fatias e depois cobre. Pode ser aquele plástico filme, sabe? E põe na geladeira. Não deixa fora da geladeira. Põe na geladeira. Ela tem muita água. Todo alimento que tem muita água, leite, carne, pescado, ovo, frutas que são muito cheias de águas, verduras, elas estragam muito rápido, né? A água é um ponto importante para o desenvolvimento dos micro-organismos também. Você falou de pescados, né? Olha, gente, o perigo do peixe no verão. Tem que cuidar muito, 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 porque ele estraga com muita facilidade. Estraga com facilidade. E não sei quantas pessoas aqui fazem tipo sushi em casa, né? Mas a moda pegou faz uns anos já de restaurante com culinária japonesa. E eles servem muito pescado cru. Então, a gente tem que tomar cuidado com pescado cru, porque... Lembra que eu falei, quando a gente cozinha, a gente elimina micro-organismo. Se a gente não cozinha, não eliminamos micro-organismo. Se ele estiver ali, a gente vai comer. Vou te fazer a última pergunta a respeito... Você falou de tábuas de madeira, né? Diz que nós temos cores de tábuas. Tem amarelo, tem verde, tem vermelho. Você sabe um pouquinho a respeito dessas tábuas? Na verdade, a cor das tábuas... O material é o mesmo. Ele ajuda as diferentes cores... Não, é tudo plástico. Plástico é melhor do que... É mais fácil de higienizar. A gente pode passar um hipoclorito de sódio ali, né? Uma diluição. E deixar agindo. As diferentes cores são para facilitar você memorizar qual que você vai usar para que tipo de alimento. Então, por exemplo, verde eu vou usar para hortifrute. Vermelho eu vou usar para carne. O material da tábua é o mesmo. Só que aí você vai sempre associar. Ah, eu vou cortar uma carne e vou pegar vermelha. Reduz a chance de você ter contaminação cruzada. Se aquela tábua não foi higienizada corretamente, Pelo menos você sabe que você não vai cortar uma fruta, uma verdura, numa tábua que tinha carne antes. Então, que pode ter um micro-organismo mais associado à carne. Então, é mais nesse sentido de determinar, né? Cada um no seu quadrado ali. Você vai cortar esse tipo de alimento e usar essa. Outro, outro, outro. Agora eu vou te deixar. Eu teria muitas outras perguntas para você. Porque como nós cozinhamos, né? Estamos sempre na cozinha. Então, sempre, claro, temos muitas perguntas. Eu vou te deixar à vontade, né? Para concluir o nosso bate-papo. Eu vou conversar um pouquinho com a Joyce e Lídia também. Mas, deixa um recadinho para o pessoal que está nos assistindo. Gente, o recado que eu passo para vocês é para tomar cuidado, né? Que nem eu falei para a Tamiris. Não corram o risco de ser aquele um em um milhão que vai ter doença por causa de ingestão de água ou de alimento contaminado. Nós temos doenças que são bem perigosas. São bem debilitantes e algumas levam a óbito, né? A gente até não comentou de botulismo, de listeriose. São doenças super perigosas. Então, não corra esse risco, né? Cuide. Faça alimentos bem cozidos, armazene, guarde na geladeira. E é o mínimo, sim. São atitudes bem tranquilas da gente fazer. Não tem nenhuma novidade. E que pode evitar um transtorno mais lá na frente, né? Bem grande. Então, cuidem. E é isso. Não tem muito o que falar. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Muito obrigada. Que Deus abençoe grandemente. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Tamiris. Obrigada pelo convite. Adorei conversar com você. Eu também. Que Deus abençoe. Amém. Então, teve mais um bloco com a doutora Júlia. Espero que vocês tenham aproveitado. Demos assim umas rápidas pinceladas, porque o assunto é longo, né? É longo e complexo. E que, às vezes, nós não nos damos conta de toda essa situação. Eu vou para o comercial e volto com a Joyce Lídia. Abra uma poupança Poupe, poupe a besta São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Secrete Traga a sua poupança para o Secrete E concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro Eu já estou com a Joyce Lídia Ela é da Central do Empreendedor Aqui na CIF Eu já conversei com ela Já entrevistei ela E é uma pessoa muito atuante E responsável por este encontro No dia de hoje, né? Vamos falar sobre alimentos Já conversei com a doutora Júlia Porque ela é doutora, professora Aliás, ela foi tua professora, né? Bom dia Oi, bom dia, Tamiris Tudo bem? Prazer estar aqui falando com vocês de novo Sim, a Júlia é minha professora na faculdade É um ser humano extremamente competente no que faz Muito inteligente E cada encontro, cada conversa que a gente senta um pouquinho ali com ela Sai com conhecimento novo Aprende muito Aprende muito Ela é de Foz ou de São Paulo? Ela é de Foz, mas veio de São Paulo Veio de Campinas Mas reside aqui em Foz agora O que levou você, Joyce, a organizar este encontro para falar sobre alimentação? Porque eu sempre falo que tem dois ambientes na nossa casa que é perigoso Que temos que saber como limpar, trabalhar nele Que são cozinha e também os cuidados que deve ter com o banheiro O banheiro, porque muitas casas, o banheiro fica pertinho da cozinha também Não fica longe da cozinha Então tem seus perigos E hoje o nosso bate-papo vai ser por aí Dentro da cozinha, né, Tamiris? Bom, primeiro, sou estudante de nutrição E essa é uma área que me encanta, é uma das paixões da minha vida Gosto muito desse ambiente de cozinha E dentro do projeto Trilha, nós temos diversos empresários e empreendedoras Que trabalham com alimentos, com a manipulação de alimentos E dentro do contexto do Trilha, que é levar informação e comunicação para esses empreendedores Veio despertar, por que não levar um curso, uma informação sobre manipulação de alimentos Os perigos que existem e que a gente não tem noção A Júlia já falou, já explicou bastante também Sobre todos esses processos Do cuidado do manusear Do cuidado do guardar Dali das temperaturas, enfim Mas todo mundo pensa isso voltado mais para restaurantes Para empresas, para comércio, né Para manipulação de alimentos em si voltado para o comércio E acaba esquecendo um pouco disso Desses cuidados em casa Claro, a gente tem o cuidado da limpeza da cozinha diariamente Mas aí está fazendo certo Está manuseando aquele alimento da forma correta Ao invés de cuidar para não proliferar algumas bactérias Alguns micro-organismos Eu estou ali fazendo com que aquilo se multiplique Então a Júlia veio para orientar e nos direcionar em relação a esse processo todo Bom, este ano nós teremos mais algum evento aqui na CIF Que seja direcionado por você? Sim, dia 1º agora a gente tem o encerramento oficial Do projeto Trilha da Mulher Por questões de agendas A gente definiu antecipar um pouquinho Esse evento do encerramento oficial Porém, a gente vai continuar com alguns encontros Vamos ter mais três encontros esse ano E até por conta da agenda Dezembro já está aí, né gente Aí só vamos retornar a partir de 2024 Com a terceira edição do projeto do Trilha Quantas mulheres hoje tem no Trilha? Menina, a gente está com 438 mulheres no projeto hoje Só cresce Só cresce Cada vez que a gente se encontra tem um pouquinho mais, né Está crescendo bastante Graças a Deus O que você gostaria de deixar aí para o pessoal que está nos acompanhando agora? Olha, o projeto em si é voltado para empreendedores E todo mundo tem uma veinha de empreendedor, né Tamiriz? Em um momento ou outro Se viu de alguma forma tendo que empreender de algum momento De alguma forma E o empreender não é só vender, não é só trabalhar Mas o empreender dentro do seu próprio trabalho Mesmo que seja CLT O recado que eu dou é busquem conhecimento Façam parcerias Entendam qual é a função do network Qual a importância de estar em grupos desse tipo Que são grupos onde um vai se dando pilar e ajudando o outro A fazer parcerias, a gerar negócios, a gerar conhecimento Então aproveitem esses espaços que estão aí disponíveis E tem tantos na cidade Para que possa, de fato, se tornar uma pessoa melhor Se tornar um profissional melhor E ir ajudando É uma cascata de conhecimento que tem diariamente ali E Foz do Iguaçu acontece muito O network, então, eu já participei, acho que de uns três Tem muito, muitos encontros Eles dão a oportunidade de você, né Estar empreendendo e descobrindo muitas coisas No comércio, na sua vida Você tem sonhos, tem objetivos E Foz do Iguaçu Te dá tudo isso e muito mais Coisa que você nem imagina você encontra por aqui E muitas coisas que acontecem Você não está pagando um centavo por isso É verdade, é gratuito E olha que coisa boa, né Porque muitas vezes a gente tem que se disponibilizar E enxugar, cuidar de uma forma ou outra o nosso financeiro Para ir buscar conhecimento e colocar esse conhecimento Dentro do nosso empreendimento E aqui não Está aí de forma gratuita E são profissionais tão capacitados e qualificados Que vêm para participar do projeto Que é agregador e você não precisa gastar nada Não precisa se disponibilizar financeiramente Muito pelo contrário Você sai daqui gerando parcerias e gerando lucros E já tem relatos ali de pessoas que estão no grupo Desde o ano passado E já conseguiram ter uma lucratividade de mais de 20 mil Verdade Nossa, nesse mesmo Net Work aí Tem pessoal de Cascavel, tem de Moarama Duas famílias sempre participando Eles vão, eles viajam em busca de conhecimento Isso é maravilhoso O que você gostaria de deixar aí para o pessoal? Gente, venham, participem Sejam todos muito bem-vindos Te agradecer também por sempre estar presente Nos apoiando, nos incentivando E levando informação sobre esse projeto Que existe na cidade Muitas pessoas ainda não conhecem E que o trilha está aí De portas abertas para todos que querem Aprender, empreender, gerar parcerias Entender qual a função de fato de um Net Work E fazer com que a gente consiga se desenvolver Dentro da nossa própria cidade Que Jesus te abençoe grandemente E parabéns pelo evento Amém, a todos nós Muito obrigada Aí conversamos então com a Joyce Lidia Essa pessoa encantadora Uma pessoa muito atuante E que gosta muito dessa área E ela que organizou todo esse evento Eu vou para o comercial e volto já já com vocês Que tem mais matéria Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho